Confira os dados do coronavírus pelo mundo. Ao todo são 952.171 casos confirmados da doença, ou seja, mais 78.404 casos notificados em menos de 24 horas. Destes, 48.320 pessoas morreram por conta do vírus e outras 200 e 2.541 se recuperaram. Estados Unidos atualmente lidera o ranking de infectados com 216.362 casos, com 5.133 fatalidades. Em seguida vem a Itália com 110.574 casos e 16.155 óbitos. A China, onde o Covid-19 se iniciou, contabiliza 81.589 casos, sendo que 3.308 pessoas morreram. Outro país que mostra elevada taxa de infecção e agora ultrapassou a China é a Espanha, que contabiliza 110.238 casos, sendo que 10.003 pessoas morreram e 26.743 se recuperaram. O Brasil, até amanhã desta quinta, dia 2, contabilizava 6.931 casos confirmados da doença, com 244 óbitos, ou seja, em 24 horas, mais 42 óbitos foram contabilizados no país e os casos de recuperados somam 127. E agora as histórias de pessoas da região que moram no exterior neste período. Cleide Ranieri é ourofinense e há anos mora com maridos e filhos em Nova York, nos Estados Unidos. Cleide conta como está a situação no epicentro da pandemia. Oi, Alexandre, tudo bem? Aqui quem está falando é a Cleide, de Nova York. Graças a Deus, aqui em casa, minha família, não tem ninguém contaminado. E meus vizinhos, as pessoas ao meu redor, que moram perto também, graças a Deus, ninguém. Mas, logicamente, todo mundo está com medo. Ninguém quer pegar o coronavírus. Por quê? Uma, a gente nunca sabe como é que está o organismo da gente, por mais que a gente vá no médico. Então, todo mundo fica muito, assim, assustado. Infelizmente, morreram muitos de ontem para hoje aqui em Nova York. Subiu o caso de novos infectados aqui. E o governo de Nova York, hoje mais cedo, ele deu uma entrevista. E uma das coisas que, assim, eu fiquei mais assustada, assim, mais triste. Porque ele disse que quando a pessoa é entubada, geralmente só tem, o quê, 20% de chance de se recuperar. Então, quer dizer que é muito baixo. E aqui também está igual aí no Brasil, igual a vários países, né? Você não está tendo acesso para comprar máscara, para comprar, né, o álcool para você desinfetar tua mão. Então, a precaução que a gente está tendo, a gente vai trabalhar, tenta não ter contato com ninguém, porque os lugares que a gente está indo trabalhar, pessoas também estão com saúde, graças a Deus, mas também com aquele medo, né? Meus netos também, cada um está em escola, então, graças a Deus, estão todos bem. E também não sabemos o que vai acontecer daqui uma semana, duas semanas, porque o Trump falou que essas duas semanas vai ser de muita dor, e com certeza. Porque tanto em televisão, como em celular, que sempre a gente tem uma notificação, entendeu? Então, as notícias não são boas. Então, é só Deus mesmo para abençoar a gente e cuidar da gente, porque você nunca sabe quando a pessoa está infectada. Porque você infecta hoje, não é hoje que vai aparecer os sintomas. Então, é uma coisa muito triste, o país está vivendo. Mas, graças a Deus, na minha cidade não tem tantos contaminados. Não é uma cidade que a gente está em grande risco, por enquanto. Mas outras cidades vizinhas, como New Rochelle, Connecticut, Long Island, estão muitos casos, muito. E muitos brasileiros também fora daqui, de Westchester, muitos passando dificuldade, porque perderam o trabalho, né? Muitos americanos também, sem trabalho. A própria comunidade brasileira ajuda como que pode ajudar. Na minha opinião, que tem, sim, que ficar em casa. Se você tem um dinheiro, guarda, né? Para você pagar os básicos seus. Que é o quê? O aluguel, a tua luz, a tua água. Fazer uma compra, estocar. Não estocar para deixar outras pessoas sem. Mas fazer um planejamento. Porque se você cair no hospital, você não sabe o que vai passar com você, ué. Você não sabe se você vai voltar para casa, você não vai. Você não sabe se você se contaminou de alguma forma. E outra, Nova York, seu primeiro mundo, não estava preparada para receber tantas pessoas, gente. Essa epidemia. Quantas enfermeiras, quantos médicos têm contaminado. O hospital não tem, não tem aparelho, não tem máscara. Não tem luva para os profissionais. Então, se fazer muito difícil, tem que pensar muito o que vai fazer. E as pessoas que têm o comércio, que eu sei que precisa abrir, que precisa, né, desse dinheiro, honrar os compromissos, o presidente tem que fazer alguma coisa para ajudar os comerciantes, para ajudar essas pessoas que têm o comércio. E o mais triste também, que eu fiquei do governador ter falado uma semana atrás, que vai chegar um ponto que vai ter que escolher quem vai viver, quem vai morrer. Então, tá, é isso que é essa mensagem que eu tenho para falar com vocês. E fica com Deus. Também nos Estados Unidos, só que na Flórida, está há seis anos, Keila Rastelli Galebe, de 47 anos, filha de Vera e de Tite Rastelli. Keila também me relatou como é viver confinada neste momento. Moro na Flórida há seis anos, na região de Palm Beach. E aqui, aparentemente, a situação está calma agora. Então, hoje nós estamos vivendo o momento onde todas as pessoas têm que ficar dentro de casa. Não é uma exigência, mas é um pedido do governo. Nós temos que ficar dentro de casa e só sairmos para serviços essenciais. Então, você pode sair para ir ao mercado, para ir a médico, mas nós não temos saído. Eu já estou em casa há três semanas. Eu e meu marido somos grupo de risco. Meus filhos estão em casa, estão tendo aulas online. A escola tem aula em vídeo. Eles fazem aula diariamente e não voltam mais esse semestre para a escola. Não conheço ninguém que tenha tido a doença, apesar de eu, meu marido e meu filho termos a impressão de já termos tido. Meu filho teve muita dor de garganta com febre. O pediatra testou ele para influenza, para estreptococco e para mononucleose. Deu negativo. Não quis testá-lo para coronavírus porque ele não tinha nem tosse, nem insuficiência respiratória. Então, não foi comprovado. Eu e meu marido tivemos sintomas parecidos e também não nos deixaram ser testados porque os Estados Unidos, na época, a Flórida estava com poucos testes. Nós não podemos ser testados. Então, assim, hoje em dia tem muitos testes, as pessoas estão sendo testadas, mas só se fecha o quadro dos sintomas. Você tem que ter, basicamente, tosse, febre e algum quadro respiratório para poder ser testado. Então, assim, a gente tem visto, acompanhado o Brasil. Na minha visão, o Brasil está até melhor que os Estados Unidos em relação a atendimento médico e hospitalar porque os Estados Unidos tem pouco... Como ele atende toda a população, diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não têm condição de atender toda a população. Apesar de que o Trump está investindo muito dinheiro para poder comprar todos os ventiladores e respiradores para atender todo mundo. Espero que, sei lá, daqui a um mês os Estados Unidos consiga ter uma condição melhor. Mas, no momento, não é o que a gente está vendo. O caso de Nova York está dramático. Imagino que o Brasil esteja vivendo uma situação um pouco melhor. É o que a gente tem acompanhado de longe. Nós somos a favor do isolamento vertical. Quem não é do grupo de risco deve sair para trabalhar. Quem é do grupo de risco fique em casa e fique isolado. Que é o caso dos meus pais, que é o meu caso do meu marido e das pessoas idosas. Estamos aqui guardadinhos, quietinhos, esperando que tudo passe logo, né? Já em Dubai, o morofinense possui um filho com teste positivo para coronavírus, porém assintomático no décimo primeiro dia de quarentena. A guia de turismo Natália Etienne Arregui Kelly, de 50 anos, conta o momento que a família vive, porém transmite calma, devido ao país ter condições de assistência e tratamento da população. Meu filho realmente, ele testou positivo para o coronavírus, está em isolamento domiciliar, aqui em casa mesmo. Ele passa 24 horas por dia fechado no quarto. Eu procuro ter todos os cuidados, levo a comida para ele, lavo a roupa dele, uso luvas, desinfeto. Mas hoje já faz 11 dias que ele fez o teste e ele está totalmente assintomático. Não apresentou nenhum tipo de sintoma, não teve febre, não teve falta de ar, não teve dor no corpo. Ele está absolutamente normal. Há uma possibilidade muito grande que ele tenha contaminado as outras pessoas da família. Eu, meu marido e uma das minhas filhas que moram aqui conosco. Ontem, nós três fizemos o teste, mas não temos o resultado ainda. Deve demorar de quatro a cinco dias para sair o resultado. Mas se isso aconteceu, nós demos muita sorte pelo fato de todos estarmos assintomáticos. É lógico que a cabeça da gente vai criando um monte de paranoia. Uma hora aqui, outra ali, eu sinto, é uma tosse, é um cansaço, uma dor de cabeça e já dá maior paranoia achando que está com sintomas e tal. Mas a verdade é que nós não estamos. Estamos, inclusive, praticando exercícios físicos dentro de casa. E a saúde de todos parece que está super ok. Em Dubai, o governo tomou medidas seríssimas no controle do vírus. Os aeroportos fecharam. Aqui não entra mais ninguém de fora. E quem está não sai também. Eles não têm problema de falta de testes. Todo mundo que tiver qualquer tipo de sintoma e quiser testar, é só procurar um departamento de saúde aqui do governo que tem até uma certa facilidade para testar. ontem eu recebi uma ligação desse departamento de saúde querendo saber se nós gostaríamos que buscasse o Vitor para ele ficar em isolamento. Mas como ele já está praticamente numa reta final do que seriam esses 14 dias, nós achamos desnecessário porque eles têm acomodação com isolamento para todo mundo que apresentar a doença aqui. Hoje, os Emirados Árabes, não só a Dubai, mas a Abu Dhabi e as outras cidades que compõem o país, que são apenas sete cidades, totalizam 800 e poucos casos com 5 mortes. Relativamente baixo, né? Embora Dubai seja um centro de distribuição de pessoas do mundo inteiro. Dubai manda gente do Oriente para o Ocidente e vice-versa. Pessoas do mundo inteiro conectam Dubai. Por isso que chegou aqui, óbvio, né? Como chegou praticamente no mundo inteiro. O índice de mortalidade aqui é baixo porque a população de idosos também aqui é muito baixa. 88% da população aqui são estrangeiros que vivem aqui para trabalhar. Então, pessoas que estão na ativa. Quando chega no momento, na hora de aposentar, vai embora do país e volta para o seu país de origem. Então, a população de idosos aqui realmente é muito baixa.